Na casa do Big Brother famosos, Bruno de Carvalho recordou, em conversa com Liliana Almeida e Jaciara Dias, o ataque à Academia de Alcochete, em 15 de maio de 2018, quando cerca de 40 encapuzados entraram no centro de treinos do Sporting e agrediram elementos da equipa principal de futebol. A pedido da colega brasileira, o ex-presidente do Sporting explicou assim o sucedido na tarde daquele dia, tens aqui um conjunto de jornalistas, muitos, porque se falava, e era verdade, na possibilidade de o treinador se ir embora. Há um jornalista no meio destes todos que tem uma câmara apontada para uma manada de vacas. A sorte de, por detrás de uma manada de vacas, aparecer um grupo de pessoas e bater nos jogadores, este homem é abençoado por Deus. Só isso, a mim, já me diz tudo sobre o que se passou ali. O concorrente do Big Brother Famosos, prosseguiu, apelidando de ridículas, alguns dos acontecimentos decorridos em Alcochete. Imagina que vinham aqui para nos bater. Há uma notícia que me prende a alvalade e há um ataque à academia enquanto eu não estou lá. É tão estúpido e tão ridículo que as pessoas nem se esforçaram um bocadinho para pensar. Imagina que eu era doido e mandava aqui pessoas atacar. E entravam por aquela porta ali, todos nós sabemos que há aquela porta ali ao fundo. E o responsável da segurança, em vez de te mandar logo para aquela porta, por onde saias daqui, o que fazia era meter-vos a todos no quarto e não fechava a porta, afirmou. Por isso é que eu disse em tribunal que devia ser o criminoso mais burro do mundo. Estava tudo aberto, mas houve alguém que os encaminhou para o sítio onde era mais fácil baterem-lhes. E essa pessoa responsável da segurança, que as mandou para o quarto, nem foi investigada, porque apareceu como testemunha contra mim. E o advogado perguntou-lhe se era possível ter colocado os jogadores em segurança e ele fugiu à primeira vez e à segunda disse que sim, afirmou ainda o jogador do Big Brother Famosos. Foi muito mal, foi horroroso, não se faz e ainda bem que as pessoas que o fizeram pagaram, terminou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.